Quem olha fica estagnado, a chegada é nível magistral Nós é concorrente acirrado, trusicos de alto capital Nós aqui não tem vez para bico, arrogante se for merecido Tenta ser nós, mas vem chegar aos pés, a nota é 10, não importa o que existe Os boçantes tudo alinhado, os cadelos entrando em cena O consciente estabilizado, debatendo contra o sistema Nós é zica, não desacredita, quer mais louco só outro de mim Vai te acriticar, mas no fundo imita, agradeço a Deus por ter nascido assim No toque da Porsche Panameira, sente o horizonte assim que nós vai Procurando as mais vandoleiras, que corresponde a ordem do papai Vivendo tipo American Pie, no limite da sacanagem Do Bronx, frente do Dubai, contando as tantas de felicidade Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Quem olha fica estagnado, a chegada é nível magistral Nós é concorrente acirrado, pros recursos de alto capital Mas aqui não tem vez para bico, arrogante se for merecido Tenta ser nós, mas nem chega os pés, a nota é 10, não importa o que exito Os boçantes tudo alinhado, os cadelos entrando em cena O consciente estabilizado, debatendo contra o sistema Nós é fica a não desacreditar, quer mais louco só outro de mim Mas já critica mais no fundo em mim, tá agradeçoado por ter nascido assim No top da Porsche Panameira, sentindo o horizonte, é assim que nós vai Procurando as mais vandoleiras, que corresponde a ordem do papai Vivendo tipo American Pie, no limite da sacanagem Do Bronx, sentindo Dubai, contando as tantas de felicidade Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável Pra elas é favorito Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável Pra elas é favorito Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim.oficial